O aeronave, as associações já dentro do público, a aeronave do Gataer, o diretor Igor Pereira, para o público, nos oferece o início da opção da programação. A utilização da técnica do rapel, operadores aéreos clássicos, do centro-cordas, da preembarcação da Maria, formando o abecido de presidencialidade para o pessoal aqui do povo do fundo marcada. Aplausos 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 Aplausos